Fala pessoal, estamos de volta com a segunda sessão do dia 4 e agora a gente está aqui para falar um pouquinho sobre autodisponibilidade, Parallel Cisplex para quem é do mundo de mainframe, são ótimas palavras palavras que todo mundo gosta de falar, Parallel Cisplex para trazer esse conteúdo para a gente estou aqui com o Fernaf mais uma vez voltando Carol também mais uma vez voltando agora eles inverteram aqui quem fala, quem ajuda e como eu prometi que ia fazer uma abertura bem curtinha eu vou passar já para o Fernaf para dar algumas palavrinhas sobre ele e a Carol também, e aí eu já libero para começar o conteúdo beleza? Tudo bom, Fernaf? Tudo jóia, gente para quem não me conhece ou assistiu alguma apresentação anterior meu nome é Fernando Ferreira muita gente me conhece com o Fernaf que é o nome do meu usuário eu tenho 33 anos na LTI com mainframe 24 deles na IBM, 9 deles em uma empresa que não existe mais chamada Mapping Lojas de Departamentos e atualmente eu sou arquiteto de Z no Banco Bradesco e Fernaf, curiosidade, quantas línguas você fala? e rapaz, direito mesmo? acho que português, inglês e espanhol mas além de português, inglês e espanhol eu falo alguma coisa de alemão e Klingon exatamente, eu queria chegar aí Klingon Hall de Yacht eu não sei o que você disse, mas eu falo Klingon, foi o que eu falei beleza, Carol, você fala Klingon? é, o Fernando está tentando me ensinar aqui tocamos umas ideias e eu vou responder as perguntas no chat em Klingon Klingon bom dia pessoal, eu sou Carol Jafim trabalho há 20 anos na IBM 14 deles com a plataforma Mainframe atualmente sou arquiteto de soluções Mainframe para o Banco Itaú legal, Carol, obrigado Fernaf, vamos lá alta disponibilidade com o Parallels Sysplex que negócio é esse? muito bem, bom dia a todos a minha missão aqui hoje é falar de dois assuntos um está dentro do outro que é alta disponibilidade e Parallels Sysplex eu podia ter uma apresentação só de um assunto e mais de uma só do outro assunto então nós vamos juntar tudo um pouquinho aqui hoje como o Rafael falou meu nome é Fernando Ferreira os dados estão aí caso alguém queira entrar em contato por algum outro meio a Carol também está aqui no canto essa apresentação ela é baseada numa apresentação feita nesse mesmo evento lá em Pukips a apresentação original tinha mais de 100 slides então eu na verdade eu reordenei peguei coisa que ele não usou usei incluí mais alguns então caso alguém tenha assistido lá vai ver que está um tanto diferente mas a base é do material apresentado lá na apresentação é feita em Pukips muito bem vamos falar um pouquinho de disponibilidade eu queria começar falando de disponibilidade contando para vocês um caso que aconteceu na China há milhares de anos não na verdade alguns poucos anos atrás não milhares de anos um grande banco chinês anunciou que num dia que era algum dia especial para a bolsa de valores lá não sei por que razão exata eles iriam migrar toda a carga deles de mainframe que processava no site principal para o site de IDR no meio do dia e nesse dia no meio do dia eles migraram toda a carga para o site de IDR sem gerar nenhuma indisponibilidade para os clientes deles fato contínuo o valor da ação deles na bolsa de valores lá disparou passado um tempo eles migraram de volta do IDR para o sistema principal para o site principal a carga deles fato contínuo as ações dispararam de novo eu resolvi contar essa história e citar esse exemplo porque a gente entende que disponibilidade é algo que a falta dela pode causar impacto financeiro de perda de coisas né você está lá para vender ganhar dinheiro faz você ganhar dinheiro mas um dos pontos principais ainda mais no mundo de hoje com redes sociais e tudo mais é a questão da reputação e esse é um bom exemplo para mostrar como reputação pode fazer você perder dinheiro se a sua reputação for atingida e reputação pode fazer você ganhar dinheiro desde que você mostre que você tem um diferencial em termos de disponibilidade quando a gente fala de disponibilidade existem níveis diferentes de disponibilidade então dependendo da sua aplicação de negócio do seu negócio ele pode precisar de um nível menor ou de um nível maior com o avanço do tempo e hoje a gente percebe isso claramente no nosso mundo pandêmico né em que a inserção digital de repente avançou cinco anos para diante de uma forma muito rápida né a questão da disponibilidade aumentou muito rápido quando eu no início eu contei que eu trabalhei antes da IBM numa empresa chamada Mapping Lojas e Departamentos então no Mapping quando eu comecei a trabalhar quando chegava onze horas da manhã meio dia do domingo o operador pegava começava a tirar o serviço dava shoot down dava power off apagava a luz trancava a porta e ia embora para a casa dele às quatro horas da manhã mais ou menos um outro operador abria a porta acendia a luz dava power on dava IPL botava o serviço no ar e às oito horas da manhã quando os felizes clientes do Mapping chegavam para fazer compras estavam todos os sistemas disponíveis em algum momento alguém falou olha vamos parar com essa história de domingo porque domingo tem que estar no ar também em algum momento alguém falou olha para parar no domingo tem que avisar com tanto tempo antes vocês bem sabem hoje que todo mundo olha tudo como essencial então a questão da disponibilidade do tempo de parada está cada vez mais crítica e isso vai ficar ainda mais crítico quando a gente pensar num mundo onde o modelo de negócio das empresas que a gente trabalha além da gente estar atendendo os nossos clientes nós vamos atender clientes de outros exemplo de Open Bank então o banco vai prestar serviço para o seu cliente e para alguém que tem os seus clientes que vai prestar serviço e se eu tiver o serviço mais rápido ou eu tiver disponível ou meu concorrente não tiver eu posso ganhar alguma coisa que o outro não ganha então a questão de disponibilidade está avançando muito neste sentido quando a gente pensa em indisponibilidade existem umas centenas de motivos diferentes todos esses que estão na tela aconteceram em algum momento na verdade é quase certo que eles aconteceram em mais de um momento em mais de um cliente em mais de um lugar o ponto que é importante dessa história é que eu tenho certeza que quando eu falei de disponibilidade mostrei o outro slide para vocês certeza que na cabeça de vocês a imagem que veio de indisponibilidade ou de fato que gera indisponibilidade disse respeito à indisponibilidade não planejada ou seja alguma coisa deu errado a luz caiu a rede caiu o software abendou o hardware deu problema ou seja lá o que foi que aconteceu foi alguma coisa que não funcionou da forma como a gente esperava e isso gerou uma indisponibilidade o fato interessante aqui é que as indisponibilidades não planejadas na verdade correspondem a 10% das ocorrências em 90% das vezes a indisponibilidade ocorre por razões bem menos sexys que são eu precisei migrar alguma coisa de lugar migrar alguma coisa para outro jeito eu precisei atualizar uma versão de software uma versão de hardware ou sei lá o que que eu tive que fazer algum tipo de manutenção que exigiu que eu parasse os sistemas que eu indisponibilizasse alguma coisa então isso é importante por quê? porque quando a gente pensa em soluções para a disponibilidade essas soluções tem que funcionar tanto para um caso quanto para o outro caso tá? quando a gente fala de disponibilidade também a gente pode pensar nessas quatro colunas que estão aqui a primeira coluna é o seguinte se algo não falha ele não gera indisponibilidade então se eu tiver certeza que alguma coisa não vai quebrar então eu vou continuar disponível o que que acontece se alguma coisa falhar? e vamos lá sempre alguma coisa vai falhar que essa falha não gere indisponibilidade ou seja alguma coisa falhou mas ninguém ficou sabendo que alguma coisa falhou e o que que acontece se alguma coisa falhar e eu não conseguir impedir que aquela falha apareça então alguma coisa falhou e alguém percebeu que alguma coisa falhou bom aí o importante é que este tempo em que eu fiquei indisponível porque eu tive uma falha seja o menor possível no extremo é alguma coisa falhou eu não consegui impedir que as pessoas percebessem que ela falhou e ela ficou gerou uma indisponibilidade por mais tempo do que eu gostaria que ela gerasse então a questão é eu não entrei em pânico e eu tenho uma forma de recobrar meu sistema independente de eu resolver o problema e mais importante eu tenho um plano B para resolver isso quando a gente pensa do ponto de vista de não quebrar eu estou falando de qualidade quando eu penso nas duas colunas no meio é aí que o paralelo SESTEX se encaixa e existe o cara da direita este cara da direita tem a ver com preparação ele tem a ver com procedimento ele tem a ver com automação e com uma série de outras coisas que a gente vai falar no final da apresentação muito bem vamos pensar em falhas eu falei de qualidade então existem estatísticas que mostram que questões de indisponibilidade relacionadas à qualidade elas têm dois pontos principais elas aparecem no início ou seja eu coloquei um software novo um hardware novo um componente novo e a probabilidade de falha que eu tenho nesse componente novo ela é maior no início porque eu estou ensinando uma variável nova porque alguma coisa entrou numa situação que eu não esperava que entrasse que eu não pensei que podia acontecer e alguma coisa parou num segundo momento ela se estabiliza só que ao longo do tempo eu paro de atentar pra isso eu paro de as coisas vão evoluindo e de repente outros caras novos causam um problema nesse então a probabilidade de falha ela ocorre no início e no fim maior do que no meio do caminho no filé mignon lá eu não tenho a intenção de passar todos esses itens que eu coloquei aqui mas eu queria focar em algumas coisas que estão aqui quando você pensa no início da coisa eu estou falando em algumas coisas que são muito importantes pra você evitar aquela curva lá pra cima no início eu estou falando principalmente de teste algumas pessoas talvez tenham conhecido e visitado em Pukips eles tem um sistema de teste tem uma área que faz teste basicamente quando eles acham um erro em alguma coisa eles comemoram quanto pior foi o erro que eles acharem e quanto mais anterior eles acharem mais eles comemoram isso parece até maldoso eu testei a aplicação deu errado e eu achei lindo mas existe uma boa razão pra isso quanto antes no processo de teste eu achar um erro e quanto pior foi esse erro maior a certeza de que quando aquilo que eu estou testando chegar em produção não vai dar erro então o processo de teste quanto mais bem feito ele for quanto mais amplo ele for se eu estou testando não apenas a aplicação o conjunto da obra tudo funcionando junto a infraestrutura e tudo mais menor a chance de eu ter um problema lá na frente também nessa primeira parte além de testar existe o controle de mudança controle de mudança adequado vai evitar problemas naquele início existe uma outra um outro momento onde as coisas começam a dar problema eu tenho certeza que todos vocês já viveram em algum cliente a seguinte situação alguma coisa deu errado aí todo mundo vai atrás do problema aquela tristeza e passado o problema vamos reavaliar o sistema vamos fazer cheques vamos fazer revisões vamos rever arquitetura configuração e lindo maravilhoso resolver tudo e durante um bom tempo fica tudo ok lá na frente alguma outra coisa dá errado isso acontece porque os sistemas são vivos eles alternam então configurações que me garantiam disponibilidade num momento podem não ser adequadas para outro arquiteturas que me garantiam disponibilidade num momento podem não ser adequadas para outro então esse processo de rever coisas de manter coisas de atualizar coisas é algo que tem que ser contínuo muito bem e aí eu passei para a segunda parte eu alguma coisa vai falhar então aqui nessa apresentação eu vou falar de um ponto que é o paralel sysplex que tem a ver com se falhar o que eu faço vale a pena dizer que do ponto de vista do seu usuário que está lá com o celular na ponta acessando o seu sistema eu tenho todo um quebra-cabeça de coisas até chegar lá e que coisas que podem dar errado bom nessa apresentação eu não estou falando de tudo isso eu estou falando uma parte tem gente que fala legado eu não gosto dessa palavra legado eu gosto de falar a parte que roda os seus sistemas essenciais é aí que a gente vai se concentrar nessa apresentação hoje é aí que eu vou falar da solução que é a solução de paralel sysplex esse slide aqui é um slide da apresentação original que é um slide real que o Mark Brooks colocou de um sysplex de um cliente se vocês olharem a data de inicialização desse sysplex ela é 2004 e esse relatório é de 2016 portanto o que ele está dizendo aqui que esse sysplex foi inicializado e ficou no ar há 12 anos vários clientes se você olhar a data de sysplex vocês vão ver informações igualmente impressionantes e é disso que nós vamos falar a gente vai explicar um pouquinho de como é que essa história de sysplex funciona componentes principais e como é que eu consigo chegar neste tipo de nível de disponibilidade onde certamente esse cliente deu IPL em sistemas trocou hardware durante esses 12 anos e ele continuou com o sysplex ativo durante todo esse tempo bom antes de falar de sysplex em si vamos pensar qual que é a lógica disso eu tenho um sistema e esse sistema funciona bem mas como eu falei sempre alguma coisa pode dar errado e sempre alguma coisa vai dar errado se eu perder esse sistema basicamente eu geria uma indisponibilidade então o processo que a gente pensa para resolver problemas de disponibilidade é redundância muito bem eu não vou ter um sistema eu vou ter dois sistemas então se um parar o outro vai eu falei dois podiam ser três podiam ser quatro podiam ser oito né a questão é eu vou ter mais do que uma coisa processando o mesmo tipo de serviço de forma que se um deles parar o outro ou os outros continuam carregando isso aqui onde é que está o problema que eu tenho que lidar quando eu penso nesse tipo de paralelismo bom tem várias coisas mas a principal delas diz respeito a questão de integridade bom não sei quem foi que inventou que a gente tinha que além de ler coisas gravar coisas se eu tivesse 200 caras no mesmo banco de dados isso não tem problema nenhum o grande problema que eu tenho é que se eu tiver dois que sejam atualizando uma mesma base de informações eu corro o risco de que um sujeito foi lá pegou uma informação atualizou nesse meio tempo o segundo sujeito pegou a mesma informação atualizou o primeiro sujeito foi lá e gravou o segundo sujeito foi lá e gravou a dele em cima da gravação do outro e eu perco a minha consistência né então como é que eu resolvo isso e como é que eu resolvo isso olhando outras questões como escalabilidade por exemplo quando eu penso em questão de paralelismo quando eu falo desse tipo de tecnologia que a gente chama de cluster isso surgiu no mundo distribuído lá atrás em algum momento a gente olhava e falava ah o mainframe não para né então eu não preciso disso e outros ambientes falavam eu preciso disso porque coisas acontecem com maior frequência isso criou alguns modelos para funcionar um modelo aí é um modelo de particionamento basicamente eu tenho vários servidores e cada um deles tem um pedaço da minha informação de forma que servidor 1 que tem informação de se ele quiser atualizar ele atualiza a informação é dele tá tudo certo o servidor 2 precisou atualizar a informação a ele atualiza ele é dono da informação tá tudo certo se ele precisar atualizar a informação de ele fala com o servidor 1 ó servidor 1 você que é dono da informação desse atualiza aí se tiver mais gente querendo atualizar a mesma informação não tem problema o servidor 1 que é dono da informação ele cuida para que nada de mal aconteça e faça as coisas numa determinada ordem e que dê tudo certo ok o problema dessa arquitetura é que se o servidor 1 parar eu pelo menos temporariamente perdi parte da informação não perdi tudo eu consigo continuar trabalhando se eu não acessar aquele pedaço mas eu tenho um furo na minha disponibilidade uma segunda solução que foi criada é bastante popular é replicação quando eu falo de replicação posso estar replicando a informação como um todo ou só a parte de metadado ou seja a parte de lock de cache etc eu só replico esse pedaço tanto faz se é uma parte ou toda o conceito é o mesmo a ideia de replicação é que todos os servidores tem uma cópia do total da informação de forma que qualquer um deles acessa o total e qualquer um deles consegue atualizar o total como eu faço para garantir então a minha integridade como eu faço então para garantir que alguém não vai fazer alguma bobagem quando um deles vai atualizar alguma informação ele senta junto com os outros e fala amigos irei atualizar a informação tal então aí na cópia de vocês vocês bloqueiam porque ninguém mais pode atualizar isso enquanto eu estou fazendo imagine o seguinte você tem uma conversa onde eu tenho dois caras conversando e eles estão tendo essa conversa ok se tiverem três caras conversando se tiverem quatro não sei se vocês já participaram daqueles daquelas conferências o pessoal faz happy hour hoje em dia essas coisas tem 80 pessoas lá né a chance de você querer falar e o outro querer falar e mais 30 querendo falar ao mesmo tempo é enorme né então quanto maior for o número de servidores fazendo esse tipo de coisa maior a chance que você tem de que você tem um problema de escalabilidade então esse tipo de conversa quanto maior o número de sistemas pior tende a ser a minha performance uma outra solução seria o seguinte eu vou fazer o seguinte eu vou ter uma base de dados única ou tanto faz se elas são várias mas todo mundo vai acessar essas mesmas bases de dados eu não vou ter isso particionado e eu não vou ter cada um com a sua cópia eu vou ter todo mundo acessando a mesma coisa bom quando eu falo do ponto de vista de disponibilidade melhor que particionamento quando eu falo do ponto de vista de escalabilidade melhor que replicação só que aí eu voltei a ter o problema do início né como é que eu garanto a integridade desse tipo de coisa e aí veio a solução do Paralel Sysplex a solução foi criar um cara no meio da história e este cara é a quem cabe garantir a integridade basicamente se naquela conversa que eu tinha um monte de gente eu tinha que falar com todo mundo agora eu falo sempre com um cara só e este cara é que vai garantir que aquela informação que eu vou acessar o outro não vou acessar ao mesmo tempo esse cara vai garantir que se eu atualizo alguma coisa e os outros caras tem essa informação no cache deles ele vai avisar os outros olha amigos essa informação que você está aí no seu cache já não vale mais porque alguém já mudou essa informação então atualizem os seus caches este componente novo que eu vou falar em seguida se chama Camping Facility e ele é a alma do Sysplex ele é o cara que garante a integridade do sistema uma outra novidade tecnológica que isso trouxe é quem já viu desenho de arquitetura eu posso dizer para vocês com certeza de que milhares de desenhos de arquitetura que eu já vi o único que tem um triângulo é o Paralel Sysplex então a gente criou uma inovação do ponto de vista de desenho de arquitetura também muito bem e quem é esse Camping Facility esse Camping Facility é um sistema é um sistema que carrega um sistema operacional que está em firmware chamado CFCC ou seja eu não vou instalar um cara desse não tenho que submeter job para criar esse cara ele está lá dentro do hardware e conforme o hardware vai evoluindo eu vou evoluindo a versão desse sujeito uma coisa importante se falar dele é que ele é um sujeito até certo ponto simplório porque ele é feito para ser rápido então ele faz um número finito de coisas ele não tem grandes formas de customização por quê? porque ele é feito para fazer pouca coisa e fazer bem e principalmente fazer muito rápido aquilo que ele faz ele não acessa disco ele é memória pura tudo isso faz parte daquela história porque no momento que eu falei olha não precisa falar com todo mundo fala com um cara só este cara passa a ser parte da minha equação de desempenho porque quando a gente fala de disponibilidade a gente não está falando só de ah eu estou disponível falar de disponibilidade significa falar eu estou disponível atendendo meus serviços dentro de parâmetros de negócio aceitáveis se eu tenho uma aplicação que tem que demorar sete minissegundos ela tem que demorar sete minissegundos né então eu tenho que garantir que esse cara seja muito rápido então eu garanto com o sistema operacional rápido eu garanto que tudo dele está em memória ele não vai acessar disco e eu garanto porque a forma de comunicação que ele vai fazer é uma forma de comunicação que usa um tipo de canal um tipo de conexão que também é igualmente rápida então vamos imaginar eu tenho esse cara e ele fala com quem ele fala com os EOS e os EOS vão falar com ele através desses links e o que que vai ter dentro do tal do company facility eu vou ter principalmente três tipos de coisas eu vou ter uma coisa que é muito importante quando eu falo de integridade que é uma tabela de locks basicamente quando alguém quiser acessar alguma coisa ele vai lá e vai fazer um lock e se alguém já tiver acessado antes ele vai ficar esperando porque alguém já está mexendo nisso antes ele vai ser avisado quando acabar para que ele possa fazer o lock dele e ele atualizar a informação de uma forma serializada que garante a integridade disso eu também vou ter uma estrutura de cache eu posso acessar a memória que está dentro dele que tem o cache lá e mais do que isso eu tenho um vetor que diz o seguinte olha aquilo que eu falei alguém atualizou o cache então ele vai saber que outros EOS tem a cópia daquele cache ou daquele pedaço daquele cache para avisar os caras lá ó amigos isso aí que vocês tem não está legal então não usem isso aí está sendo atualizado e ele vai ter uma estrutura de listas onde eu posso guardar coisas que eu posso compartilhar entre os vários sistemas e eu vou poder usar esse sistema já que ele é rápido e a comunicação dele é rápida também para fazer comunicações de coisas entre os vários EOS vale dizer que esse sistema ele roda e ele poderia usar um processador normal eu tenho um processador genérico que processa tudo todo mundo sabe que esse processador tem um custo de aquisição de hardware e ele quando roda um software ele é medido pela execução que ele tem para executar outros tipos de carga como o Linux a gente falou do Container Extension hoje falamos de Java esse tipo de coisa usa o tal do Zip o custo de aquisição dele de hardware é bem menor e ele não tem impacto de software muito bem para esse cara também tem um processador lembra o hardware é o mesmo mas esse processador é caracterizado como um ICF um processador para coupling facility se é um coupling facility de produção se recomenda que esse cara seja ele seja dedicado ao meu coupling facility se esse cara é um cara de desenvolvimento ou teste eu posso muito bem compartilhar e existem algumas opções do ponto de vista de como eu compartilho eu uso esse processador que são melhores ou piores dependendo da situação que eu uso eu falei para vocês que eu tinha uma forma de conexão rápida essa forma de conexão rápida é um canal chamado coupling link ao longo do tempo eu fui tendo algumas alguns sabores de coupling hoje basicamente tem quatro sabores eu tinha um cara chamado infinibente se vocês olharem o hardware que está no canto esquerdo que é uma Z13 e vocês olharem na parte de baixo aquilo que tem o nome HCA ele é um cara chamado infinibente vocês vão olhar que tem um cara que tem o nome LR se vocês olharem também lá vocês vão ver que a velocidade dele é 5 gigabits por segundo enquanto que o outro tem 6 gigabytes por segundo bom se eu tenho dois caras um que funciona 5 gigabits e o outro 6 gigabytes o bom senso me diz que eu deveria usar o verdinho o 6 gigabytes o problema é que esses 6 gigabytes ele tem uma limitação a limitação é que ele só funciona a uma distância de 150 metros ou seja ele é melhor mas ele funciona a distância menor portanto se eu tiver que ligar duas máquinas uma Z13 com uma Z14 no caso aqui eu for usar infinibente se a distância deles for igual ou menor que 150 eu uso o cara de maior velocidade tá é o infinibente short range ou 12x e se eu tiver que ter uma distância maior eu uso o outro muito bem esses caras além dessa conexão eles tem uma conexão melhor mais moderna que a distância pequena se chama Ica e distância longa se chama Coupling Express as velocidades são um pouco maiores e tem um outro detalhe que é importante disso a Z15 só suporta esses caras ela não suporta mais infinibente portanto se você tiver uma Z15 você só vai ter o Ica e o Coupling Express LR e não vai ter mais os infinibentes um outro tipo de canal que eu não falei aqui até agora é um canal que não é físico se eu for ligar um Coupling com um ZOS que estejam dentro de uma mesma máquina eu crio um canal virtual chamado IC ele certamente será mais rápido do que os outros por isso vale a pena dizer eu falei de distância aqui é que esse sistema é muito rápido portanto a distância tem um impacto grande nele a cada quilômetro de distância que eu acrescentar eu vou acrescentar 10 microsegundos no meu tempo de resposta poxa 10 microsegundos não é nada e eu vou dizer para vocês que quando eu acesso uma tabela de lock num cara que está pertinho eu posso fazer isso em 6 microsegundos então veja 10 microsegundos por quilômetro pode ser algo que faça toda a diferença do mundo vamos falar do ZOS quando eu imaginei ter sistemas que são paralelos uma ideia boa seria que todos fossem iguais então se eu tenho todos iguais eu rodo tudo igual vamos imaginar que eu tenho um sistema que roda em uma máquina e ele tem uma placa de criptografia lá e não tem no outro e eu vou fazer uma operação de criptografia vai funcionar nos dois mas o desempenho vai ser bem diferente bom eu falei criptografia mas é uma situação difícil mas eu poderia falar por exemplo uma placa de compressão então eu estou comprimindo para caramba com hardware aqui e quando no outro não tiver a placa eu for rodar a mesma coisa o desempenho não vai ser o mesmo ou eu posso estar falando de coisas que só existam no sistema bom por que eu faria coisas que só existem no sistema existem várias razões para isso acontecer por uma questão de histórico ou até por uma questão de custo de software em que em alguns momentos alguns modelos de software me diziam que eu rodar algo em menos máquinas ou em uma máquina eu não rodar na outra em um e a pare não rodar no outro gerava um custo menor do que se eu rodasse tudo em todos esse tipo de coisa que eu estou citando gera o que a gente chama de afinidade o que é afinidade? eu tenho um sistema que é paralelo onde eu posso rodar várias coisas em vários lugares diferentes só que só em um dos lugares eu tenho um recurso para rodar aquela coisa então isso faz com que eu tenha um sistema Sysplex lindo maravilhoso e não adianta nada porque alguma aplicação só roda em alguma coisa em um lugar se aquele lugar parar tudo parou essas afinidades eu falei de placa de hardware etc mas não são as mais comuns não as afinidades mais comuns são aquelas que dizem respeito a aplicações eu tenho aplicações com certas características que eu não consigo paralelizar quando eu vou para uma arquitetura dessa de cluster em que eu estou gerando uma disponibilidade diferenciada porque eu estou paralelizando coisas e eu só consigo rodar uma coisa no lugar esse é o problema então é uma coisa comum de empresas que vão para Sysplex antes de irem ou no caminho para ir fazerem uma análise dos seus sistemas e das suas aplicações para ver se elas estão preparadas para trabalhar deste modo uma outra parte que é igualmente importante é a questão de distribuição de carga porque se eu tenho vários sistemas trabalhando eu tenho que distribuir minha carga entre esses vários sistemas eu posso distribuir minha carga simplesmente rob-robbing um para o seu para o seu para o seu e vamos nessa mas eu posso distribuir de formas mais inteligentes onde por exemplo eu não sobrecarrego um sistema e mandando um e eu tenho um sistema que processa 10 por vez um que processa 3 por vez lembra que eu falei que a ideia é que tudo fosse igual mas nem tudo sempre é igual e eu jogo a carga igual para o processo 3 e o processo 10 então eu tenho uma distribuição inteligente é importante eu tenho vários mecanismos de distribuição de carga dentro do Sysplex alguns de rede alguns de aplicativos do Sysplex do IMS do MQ que fazem ou não eu tenho opções de como é que eles trabalham como é que eles distribuem carga um detalhe importante daqueles que dizem respeito a rede porque essa é uma confusão comum é que esses caras normalmente distribuem conexões eles não distribuem requests o que isso quer dizer? isso quer dizer o seguinte se no início do dia eu mandei uma conexão para um determinado lugar e eu falei que essa conexão vai ficar viva por 5 dias e eu mandei uma segunda conexão para um outro lugar e parecia uma boa ideia porque eu estava distribuindo estavam os dois mais ou menos equilibrados e na primeira conexão eu estou fazendo 10 bilhões de transações por segundo e na segunda eu estou fazendo uma transação por minuto eu posso gerar algumas diferenças então para esse processo ser dinâmico em algumas situações eu preciso que esse tipo de conexão não fique viva o resto da vida mas tenha o tempo para distribuir coisas então a gente falou que eu tinha o Coupling Facility eu falei que eu tinha o Coupling Link eu falei que eu tinha o ZOS e eu falei como era importante que eu rodasse coisas iguais em todos eles e que eu distribuísse carga da forma mais inteligente possível nesse sistema bom eu posso ter até 32 desses sistemas e a ideia é que eu vá compartilhar tudo com eles compartilhar storage bom e alguém podia falar Fernando eu estou vendo um problema de disponibilidade aí porque você falou ah estou cheirando tudo mas eu tenho um ponto único de falha que é o que eu tenho só um storage então por isso que eu tenho mecanismos de replicação de storage e uma coisa chamada hyperswack falhou o meu storage eu mudo para o outro storage de forma imediata um tempo muito curto que o meu sistema dá uma engasgadinha e segue em frente vivo mas isso é um bom exemplo para falar de uma coisa que a gente tenta evitar até a morte num sistema desses que a gente chama de ponto único de falha ou em inglês a sigla SPOF né single point of failure vamos olhar para a parte de cima e eu vou mostrar para vocês que tem uma questão aí que a gente tem que olhar com um pouquinho mais de calma um pouquinho mais de atenção que é a seguinte eu tenho dois campings facílicos e eu vou falar para vocês agora uma coisa que não é verdade eu falo Fernando por que você vai falar uma coisa que não é verdade não é que ela é verdade ela não é exata eu vou falar ela do jeito e depois vou corrigir e aí fica mais fácil da gente entender o que acontece é que quando eu falo os EOS e eu vou rodar a mesma coisa em cada um dos EOS no camping facility isso não é verdade eu coloco coisas num camping facility e coloco coisas num outro camping facility eu não coloco as mesmas coisas nos dois camping facilities ao mesmo tempo bom aí você tem um problema né porque se parar um camping facility eu perdi tudo que tinha lá então eu gerei um ponto único de falha bom a solução para isso é que os EOS que estão aqui embaixo eles se conversam cada um tem um pedaço da informação eles falam o cara lá parou vamos fazer o seguinte vamos reconstruir aquilo que eu perdi que está naquele cara no outro camping facility portanto eu tenho que ter dois e sempre com mais de uma conexão mais de um camping link e eu reconstruo lá bom parece que funciona só tem um pequeno problema e se vamos imaginar que essas duas caixinhas da esquerda o camping facility e esses EOS que ele mostra estiverem no mesmo hardware e esse hardware foi embora nesse momento eu perdi o camping facility eu tenho que reconstruir o que perdi no outro só que eles tinham que sentar e conversar para reconstruir e um dos caras que tinha que estar na conversa não está lá também resultado eu tive uma falha e eu não vou conseguir reconstruir isso aí sem causar uma indisponibilidade bom a solução para isso é eu vou garantir que o camping principalmente aquele que tiver o lock o lock do DB2 ele não vai ficar junto com os EOS que faça parte do mesmo sysplex ele pode ficar em uma máquina separada que a gente chama do camping externo ou ele pode ficar em uma máquina que tem outros EOS que não tem nada a ver com aquele sysplex desde que eu não tenha os EOS que é do sysplex que fique junto resolvi o problema essa é a solução que a grande maioria dos clientes usa mas existe existe uma outra solução por isso que eu falei que no início aquilo que eu falei que não era verdade eu posso duplexar coisas eu posso colocar a mesma estrutura nos dois campings então minha estrutura de lock vai estar no coupling 1 e vai estar no coupling 2 ao mesmo tempo eu sempre vou acessar no coupling 1 e se ele não tiver vou acessar no coupling 2 pô então por que que eu você acabou de dizer que tem uma solução que parece melhor por que que todo mundo usa outra porque essa solução é tem um problema terrível de overhead então assim o impacto que ela tem no tempo da transação e no consumo de CPU dela é muito alto então por isso que muitos clientes migraram dessa solução aqueles que usavam existem alguns clientes que usam ainda duplexing pra algumas coisas eu tenho um tipo de duplexing que não tem esse impacto que é quando a aplicação faz o duplexing mas quando eu tô falando de lock que é o que eu tô falando agora esse duplexing tem esse penalty recentemente talvez não tão recentemente a IBM criou uma forma de atualização assíncrona em que eu atualizo um coupling e ele de forma assíncrona atualiza outro e isso fez baixar esse overhead de forma absurda por essa razão que muitos clientes agora estão revisando essa arquitetura daquela arquitetura que tinha um coupling separado isolado e eu passar a trabalhar com duplexing usando essa atualização assim então basicamente eu hoje tenho condição de ter coisas duplexadas se eu perder um coupling eu não preciso reconstruir nada porque a estrutura ou aquilo que eu tô acessando já está do outro lado e aqui eu formo meu retrato como um todo do meu sysplex onde eu tenho pelo menos dois EOS onde ele tem um número grande de aplicações rodando acessando pelo menos dois coupling facilities é com pelo menos duas ligações de coupling entre ele e os sistemas lembrando que como eu falei disponibilidade também é qualidade de serviço então eu tenho que ter tantas conexões e recursos necessários para estabelecer minha qualidade de serviço nesse ambiente isso aqui é um resumo de como é que uma arquitetura como é que funciona um processo de sysplex mas a gente sempre pode pensar também na última parte a última parte qual que é deu ruim eu tive um problema e esse problema eu tenho que descobrir qual que é o problema e eu tenho que voltar tudo funcionando no tempo mais rápido possível existe uma confusão que muita gente faz entre duas coisas que parecem iguais mas são diferentes que duas coisas são essas uma coisa é eu descobrir o que causa um problema eu resolver esta coisa e eu colocar o sistema para funcionar e outra é eu colocar o sistema para funcionar quando algo para a atividade principal é eu colocar algo para funcionar de novo mais do que eu resolver o problema muita gente acha que isso é a mesma coisa e só tenta fazer de um jeito não a forma ideal é que eu tenha formas de recobrar o sistema e depois descobrir o que der errado e isso pode envolver além de tudo um plano B o que é um plano B o plano B é com alguma coisa parada eu fazer alguma coisa funcionar em outro lugar ou de outra forma que tudo funcione enquanto aquilo está parado eu tenho que descobrir o que parou aquilo o que deu problema naquilo um exemplo disso que não é a única situação mas é um exemplo típico é um site de DR por exemplo eu tenho um ambiente e eu tive um tipo de falha caiu um um míssil no meu site então nada mais vai funcionar tão cedo eu até sei a razão de tudo mas eu tenho que ir para um DR então eu tenho um plano B eu tenho que ir para outro lugar certamente eu vou ter eventos muito menos dramáticos do que o míssil eu posso ter uma série de situações que vão fazer o meu sistema onde ele está demorar para funcionar e ele vai ter esse plano B continuando usando o exemplo de DR eu vou contar uma solução uma situação real para vocês em que eu vou mudar algumas coisas é de um cliente até que não existe mais esse cliente passou pela seguinte situação ele tinha um sistema com o Sysplex tudo lindo e ele não tinha aquela história de disco replicado local com o HyperStore então o disco dele era um ponto único de falha que ele tinha o que ele tinha era uma replicação para um sistema de DR e ele teve um problema no disco porque ele não perdeu nada mas o disco parou e ele falou quanto tempo demora para eu resolver o tempo com esse disco ninguém sabia todo mundo tentando resolver para ontem mas uma coisa interessante é que ele tinha um treino para ir para o DR e ele costumava dizer assim eu tenho um prazo para ir para o DR que é duas horas não, eram quatro horas e ele costumeiramente fazia em muito menos do que quatro horas e eles toda vez falavam ah, fizemos em duas horas fizemos em duas horas e dez então toda vez que ele treinava tudo era lindo muito bem no dia que parou esse cara o cliente levou quatro horas para decidir se ele ia para o DR ou não depois de quatro horas ele falou vamos para o DR e aí ele levou mais de quatro horas para o DR funcionar porque o procedimento que o cara fazia o cara que costumava fazer no teste não estava lá o cara fez o procedimento errado faltou um negócio naquele dia aconteceu tudo isso mostra uma questão que é direta nesse ponto aqui que é o seguinte o ser humano é capaz de grandes coisas na verdade o ser humano é capaz até de ser mais rápido do que algo que é automatizado é fato o problema é que o ser humano não necessariamente age e faz as mesmas coisas no mesmo tempo sempre ele não necessariamente é previsível isso quer dizer o seguinte se eu tivesse uma automação que fizesse todo aquele processo que o ser humano fazia em quatro horas certeza que em quatro horas eu fazia o ser humano podia fazer em duas horas e meia podia mas ele pode fazer em oito então quando a gente fala de processos de cheguei no extremo não resolvi vou usar esse tipo de coisa automação é chave é o coração disso para que isso funcione sistemas que são automatizados são previsíveis a gente sabe como eles vão funcionar o que eles vão fazer e em quanto tempo então olhando o quadro que eu tinha colocado lá quando a gente fala de alta disponibilidade a gente está falando do sistema ser confiável ou seja que a minha chance de falha seja a mínima possível mas se falhar o meu sistema tem que ser resiliente ele tem que ser capaz de mascarar as falhas que eu tive ele tem que ser capaz de ser efetivo para que eu tive a falha ou de uma forma planejada eu parei alguma coisa e ninguém percebeu que eu parei alguma coisa e se alguma coisa mesmo assim fizer eu parar que esse tempo de parada seja o mínimo possível que eu tenha automação o máximo que eu tenha esquemas para fazer esse processo tipo o hyperswap só dar aquela engasgadinha e eu sigo em frente e por fim se nada disso der certo eu tenho que ter padrões eu tenho que ter procedimentos eu tenho que ter automação para resolver isso do outro lado eu estou falando de automação mas procedimentos são igualmente importantes quem de vocês já não viveu uma situação onde algo parou e tinha gente atrás eu lembro de uma história num cliente em que a gente estava tentando botar o sistema de volta e um sujeito que ficava olhando tudo que eu fazia no terminal ele ficava dando uma série de palpites que não fazia o menor sentido e uma hora perdi a paciência falei amigos você tem ideia do que você está falando todo mundo nervoso tudo que você está falando não faz o menor sentido amigo deixa a gente trabalhar aqui não sei o que aí eu li que todo mundo me olhou com a cara séria terminado o problema alguém virou e falou assim esse é o vice-presidente do não sei o que bom não sabia né mas o fato é que na hora que tudo cai a gente não deve ter vice-presidente de alguma coisa dando palpite na coisa a gente deve ter procedimentos para garantir isso de outro jeito tudo bem gente é essa ideia do que eu tinha para falar para vocês como eu falei são dois temas esses tempos dá para falar só de disponibilidade aqui ou só de sysplex eu procurei fazer um bom resumo de tudo e a gente pode abrir caso alguém tenha alguma questão agora Oi Fernando temos sim está me ouvindo? eu estou deixa eu só abrir uma coisa aqui com a câmera pronto seguinte a gente teve uma discussão aqui no chat sobre o limite das 32 imagens por sysplex né então a gente conversou um pouco que é um design que sempre há muitos anos já é assim né o Ursoni também está colocando alguns pontos aqui fazendo algumas comparações que 32 sistemas é um número expressivo né nem sempre até a gente recomenda que se chegue a esse limite dependendo da quantidade de LPARs né tem algo mais que você teria para adicionar sobre essa limitação tem alguma questão técnica olha eu não conheço nenhum lugar que tenha 32 sistemas funcionando embora eu tenha efetivamente testado mas eu conheço lugares que tem um número expressivo de sistemas do sysplex uma situação que ocorre com alguma frequência é embora o cara tenha sei lá 24 sistemas não necessariamente os 24 rodam a mesma coisa por algumas razões o cliente junta dentro do sysplex serviços diferentes então ele tem 4 ZOS que rodam um serviço ele tem outros 8 ZOS que rodam outro serviço um não roda o serviço que o outro roda né então assim os outros 8 ZOS não garantem nada a disponibilidade dos 4 mas quando você soma tudo o mundo que está no mesmo sysplex eles não compartilham tudo lá mas eles estão os 20 e tantos dentro do mesmo sysplex essa situação em alguns clientes maiores acontece principalmente com Lpar de rede por exemplo né Fernando pra mim tá normal mas tem muita gente falando que tá travado tá bom acho que alguns estão normal alguns estão travados agora não sei gente tá meio pra mim tá normal eu tô ouvindo vocês normal não acho que são algumas pessoas ou deu um travamento então em resumo sobre essa questão das imagens né assim a gente não tem nenhuma eu teria cuidado em rodar 32 sistemas eu diria que se você tiver chegando perto dos 32 sistemas você revista necessidade de fato efetivamente você tá rodando 32 sistemas dentro do mesmo sysplex possivelmente se você tiver esse caso que eu falei você quebrar o teu sysplex né o grande problema de você quebrar sysplex é a questão da afinidade você nunca sabe o que você tá quebrando né você juntar coisas é sempre mais fácil do que você separar coisas bom o pessoal tá reclamando muito de travamento será que vale a gente dar um refresh aqui também se precisar eu posso sair e voltar é só dar um refresh só dar um enter vamos dar um enter vamos dar um refresh ok opa eu voltei aqui e aí vamos lá tem mais uma questão aqui no chat deixa eu ver tá se eu tenho uma replicação assíncrona entre os CFs é que eu estou assumindo uma duplexação por exemplo assíncrona ainda assim eu tenho uma diferença do que está entre as duas estruturas do CF por exemplo o primário e o secundário existe o o que existe é o seguinte do ponto de vista de overhead ele é muito próximo do simplex que a gente chama ou seja o cara que não tá duplexado então do ponto de vista de tempo de resposta overhead é muito parecido o overhead é muito pequeno o que tem de diferença é o seguinte a pergunta é como é que eu garanto a integridade já que eu estou fazendo assíncrona eu garanto a integridade porque no momento em que eu vou fazer o comite eu antes de fazer o comite eu garanto que todas as alterações foram feitas para o cara assíncrona então no momento que eu estou fazendo uma atualização um lock alguma coisa estou fazendo num lado só e estou fazendo no outro o assíncrono na hora que der mas quando o DB2 for fazer o comite ele vai garantir que tudo que foi feito está no outro meio tempo a coisa cair eu garantir que os dois para aquilo que importa a informação estava íntegra tá? tá bom essa pergunta foi do do Marcelo Marcelo caso a gente não tenha entendido escreve aí novamente se endereçou tranquilo acho tem um monte de agradecimentos que foi a melhor apresentação da vida ah aqui achei uma outra pergunta se já temos cliente usando o duplex em assíncrono para DB2 sim eu não sei se eu posso citar não sei se são referências públicas né mas eu sei pelo menos um cliente grande que no ZDC citou que estava usando eu fiz essa pergunta recentemente também para o David Serman que é o Distinguishing Engine desenvolvedor do Paralels Flex e desse sistema de flexação assíncrona e ele me afirmou que sim que a gente já tem clientes em produção sim ele não me falou os nomes né mas nós temos Alguém está perguntando aqui no Brasil eu vou dizer que os clientes que eu fiquei sabendo que estão usando não são do Brasil tá se alguém no Brasil está usando eu não 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 conheço Alguém está dizendo Brasil discutindo isso aí é o Luzano que está em discussão né implementando aqui no Brasil também eu vou abrir agora o que devemos olhar estatísticas de performance para ver se está saudável o Paralels Flex tem um monte de coisa né é você pode olhar os links seus se vocês aí os links tem vários vários níveis né se ele está busy não está você pode olhar o tempo de resposta das suas estruturas né então assim na verdade do ponto de vista de saúde do cupping tem uma série de coisas que você pode e deve olhar né e existem uma série de thresholds thresholds é aquela coisa assim pode ser que não seja exato para todo mundo mas de forma geral existem uma série de regras de dedão que te indicam se o teu sysplex ele está saudável eu falei que o coupling facite é um sistema simples né então ele não é um ZOS ele não é feito para trabalhar a 80% de carga né se o teu coupling facite você bater o olho lá e ele tiver 65% você tem um problema ele é feito para funcionar baixo muito bem então esse é um exemplo né tem várias coisas que você deveria ver é o tempo de acesso a estrutura é transformação de síncrono para síncrono tem tem diversos tem até acho que tem alguns sidebooks que exploram bastante a gente tem mais dois minutinhos o Z14 é a única máquina IBM com Ica e InfiniBand juntos não o Z13 também o Z13 né começou a transição do Ica começou na na Z13 exatamente se fosse o Coupling Express aí seria Z14 não acho que Z13 também tem Coupling Express não me engano na figurinha estava pelo menos eu também achei estranho mas na figurinha estava eu peguei do TLLB então estou confiando volume acho que você quer alguém responder não sei se o do Paulo foi uma pergunta se ele em volume de mensagens por segundo não é uma eu estava compartilhando aqui a experiência da resposta sobre a saúde do CISPLEX posso fazer um CISPLEX com Z114 e Z15 e com ZOS em versões diferentes Z15 menos 2 Z14 vou responder a segunda parte lembra que eu falei que eu deixei ligado caso alguma desgraça acontecesse a Carol me ligava mas infelizmente tem esse risco aqui de alguém me ligar a parte de software existem limitações de qual sistema fala com qual sistema normalmente é N-2 você não pode ter um sistema ZOS 2.4 ZOS 1 ponto alguma coisa no mesmo sistema uma outra coisa existem PTFs de convivência quando você está dentro do mesmo CISPLEX tem uma série de coisas do ponto de vista de hardware também é N-2 ele falou Z114 não lembro se ela tem coupling porque as máquinas menores mais novas algumas não tem coupling então você nem consegue mais colocar no em tese ela é N-2 N-2 é a regra que a IBM tenta manter de coexistência de software e hardware do mesmo CISPLEX ou seja Z15 menos duas gerações anteriores e aí o seu ZOS é 2.4 você espera que todo mundo seja 2.2 no resto tá é a Z114 acho que a Z114 já não coexiste com a Z15 não é eu lembro que tinha alguma máquina que não tinha nem o coupling link né então já nem está na história acho que acabaram as perguntas e também a gente já estourou o tempo um minutinho sim a gente passou um pouquinho mas acho que a discussão estava legal a gente prioriza quando o bate-papo está legal porque gera engajamento né a gente está aqui para passar conhecimento então super válido pessoal eu vou subir aqui a pesquisa de feedback tá com relação a essa sessão não deixe de deixar sua opinião várias pessoas aliás já deixaram aqui né um pouquinho do do que acharam da apresentação de novo é bastante positivo o retorno de vocês legal mas deixa lá oficializado para eu poder mandar um e-mail no final do dia para o Fernando para a Carol e fazer deixar um sorriso no rosto deles lembrando mais uma vez que a gente tem o nosso famoso laboratório e quem tiver interesse em participar o link está no chat agora não deixa de se inscrever a gente tem um número limitado de pessoas e a gente vai enviar para vocês a confirmação da vaga de vocês tá bom Fernaf muito muito obrigado mesmo pela apresentação Carol legal só adorei a participação e os insights que você trouxe para a gente também vou deixar você se despedir da galera pessoal muito obrigado pela oportunidade de falar para vocês desse assunto que é um assunto que eu gosto bastante de falar como eu falei infelizmente muita coisa para falar em pouco tempo futuramente a gente pode de repente falar de outras coisas até atender a questão de performance montar alguma coisa falando desses trachudos que eu falei mas muito obrigado pela atenção obrigada pessoal mais uma vez por essa manhã temos mais uma sessão né agora e até mais então obrigada pela participação e interação de todos beleza valeu Carol valeu Fernaf pessoal agora a gente vai para sala 13 é isso? exato a gente vai para sala 13 e a gente começa 11h30 beleza a gente se vê lá tchau tchau tchau